Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeto e hoje eu venho com a TBR da Maratona Literária de Inverno de 2015. Bom, se vocês não estão sabendo, que eu acho impossível alguém não saber, tá rolando uma Maratona de Inverno, quer dizer, vai rolar. Lá no Geek Freak, beijo Vitor maravilhoso, criativo, lindo do YouTube, te amo. Bom, e essa Maratona vai ser 30 dias de leitura intensiva, tem alguns desafios, mas eu não vou seguir esses desafios, não me concentrei em seguir esses desafios. E sim, e pegar livros que eu tô muito atrasada pra ler, livros que eu quero muito ler, livros que realmente estão na minha lista há muito tempo e eu não tomo vergonha na cara. São livros que eu tô desesperada pra ler. E livros de leitura é fácil, porque eu quero ler pelo menos um livro a cada dois dias. O primeiro livro é A Redeira, da Carecast. Eu comprei há muito tempo, minha irmã já tá lendo. Olha que legal esse marcador aqui da redeira também. E bom, eu detecei a escolha, tipo assim, odiei. E eu espero realmente que eu goste um pouco mais desse livro aqui. É o quarto livro da série A Seleção. E tá todo mundo reclamando desse livro e provavelmente eu também não vou gostar. Gente, essa capa é maravilhosa. Mas a leitura da Carecast é muito fácil, a escrita dela é perfeita. Então, é um livro mais fácil, mais rápido de ler. Por isso que eu escolhi ele pra participar da TBA. O segundo livro é 365 Dias Extraordinários, da OJ Palácio. Eu escolhi esse livro porque dá pra ler num dia. São várias frases, entendeu? E cada frase tem uma fonte diferente, etc. E é uma gracinha e todo mundo fala muito bem. Então, são preceitos, né? E eu gostei muito do livro Extraordinário. E parece ser muito legal e parece que eu vou encontrar frases maravilhosas pra vida inteira. Outro nome em TBR é o livro Maus, do Ward Spielman. E o Maus é uma HQ muito famosa, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Os gatos são os nazistas e os ratos são os judeus. Então, é uma HQ contando uma história real, assim, de uma forma um pouco mais didática. E todo mundo fala que é muito triste, só que é muito bom. Eu realmente tô louca pra ler. E coloquei aqui e eu acho que dá pra sim terminar em um dia ou dois porque é uma HQ e é mais fácil de ler e mais rápido. Então, eu escolhi Eu Me Chamo Antônio, do Pedro Gabriel. É um livro que eu tô pra ler há séculos e ainda não li. E é também um desses livros pra eu ler um dia, com várias frases legais. E eu escolhi esses livros, assim, mais fáceis de ler pra poder ler mais e aumentar o rendimento da minha leitura. Entendeu? Então, eu tô louca pra ler mesmo. Os desenhos, a arte desse livro é muito boa. E pretendo comprar também o Segunda Me Chamo Antônio, a seis de presente, aliás. Também coloquei Fake, do Felipe Barrinco. Vários booktubers falam muito bem desse livro, principalmente o Clube Damas. E eu estou louca pra ler. Eu recebi de parceria, de cortesia, né, do autor. E ele me ofereceu esse livro aqui pra eu resenhar. E, bom, eu tô muito curiosa. Fala sobre homossexualidade. É a única coisa que eu sei sobre o livro. E eu quero muito mesmo, eu gostei muito dessa capa e eu pretendo ler. É bem pequenininho e de uma leitura, tipo, bem fácil, parece. Então, eu quero muito mesmo conseguir colocar na minha TBR. Então, eu peguei E Se Fosse Verdade, do Mark Levy. Ou Mark Levy, não sei. E Se Fosse Verdade deu origem ao filme E Se Fosse Verdade, que é um filme que eu nunca terminei de ver. E eu quero realmente ler esse livro, que é bem curtinho, pra conseguir ver o filme logo depois. E acho que vai ser uma leitura muito gostosa pra ler durante a maratona. E só me falem uma coisa. É um livro único ou é uma série? Eu realmente preciso saber, porque eu gosto mais de livros únicos e tal. Mas todo mundo fala muito bem sobre esse livro e eu sempre quis ele. E aí eu comprei e não li, então... Também escolhi As 5 Pessoas Que Você Encontra no Céu, do Mitch Albans. E conta a história de um cara que morreu e ele conhece várias pessoas. Aliás, 5, não é? Várias. 5. 5 pessoas no céu. E, bom, todo mundo fala muito bem sobre esse livro. É tipo um clássico. Mitch Albans, eu também já li a última grande lição dele. Só que li em inglês. E, bom, todo mundo fala muito bem desse livro. E é uma leitura muito fácil. São, tipo, 100 páginas. Então, estou louca pra ler mesmo. Espero muito que eu goste. É uma das que eu tô mais ansiosa. Também quero ler Sangue Quente, do Isaac Marion. E, bom, deu origem ao filme E Minha Namorada é um Zumbi. O Daniel Leonardo falou muito mal desse livro. Detestou. Mas eu realmente tô muito curiosa. Porque eu gosto muito, muito de zumbis. E gosto muito do filme. Então, eu espero realmente que eu goste. Mesmo se eu não gostar, é uma leitura rápida. E que eu espero que concilie bem. Nossa, tem ilustrações aqui. O nosso ambiente. Por Lugares Incríveis, da Jennifer Neven. Que todo mundo tá me matando pra ler esse livro. Todo mundo gosta muito. E eu acho que eu vou gostar muito. E eu tô realmente louca pra ler. É uma leitura fácil. E, bom, gente. Essa capa é linda. Essa edição é linda. Eu amo as edições assim. Um bolinho da seguinte. E, bom, eu estou louca pra ler mesmo. Muito ansiosa. E provavelmente vai ser o primeiro que eu vou pegar pra ler. Porque, sério. Eu quero muito ler mesmo. Muito, 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 muito. A playlist de Hayden, da Michelle Falcoff. E, bom, todo mundo fala muito bem desse livro também. E eu acho essa capa maravilhosa. Eu recebo de cortesia da Nova Conceita. Então, realmente preciso ler. E eu tô muito ansiosa mesmo. Parece ser muito legal. E me lembra um pouquinho os 13 Porquês. Então, se lembrar, com certeza eu vou gostar. Porque eu amo os 13 Porquês. E pretendo fazer resenha pra vocês. De todos esses livros aqui da Maratona. Inclusive esse aqui. Selva de Gafanhotos. Também do Andrew Smith. Nossa, não dá nem pra enxergar direito. Tão brilhante que é. Tô vendo até as páginas. E, bom, eu tô muito ansiosa também pra ler esse livro. Todo mundo fala que é muito nonsense. Mas que é muito bom de verdade. Então, tô bem ansiosa. E eu amo essa capa. Eu amo essas páginas. Eu amo que tem essa coisa mais fresh, assim. Um pouco mais yangado. Tipo, mais YA. E, pois é. Eu acho que é bem minha cara. E que eu vou curtir. E, por último, o livro Entra o Agora e o Nunca. Da J.R. Bradmorsky. E eu recebi das uma de letras de cortesia há um tempinho. E eu preciso ler pra fazer resenha. E eu selecionei. Eu pedi. Solicitei esse livro. Porque a Julia do Simplesmente Julia fala muito dele. E só fala pra ela me matar pra ler esse livro. Então, eu realmente preciso. E, se eu gostar, eu pretendo ler os outros da série. Eu já li alguns trechos desse aqui. Tipo, assim, no início. Dei uma folhada e tal. Parece ser muito bom. E eu acho que vai ser uma leitura bem rápida também pra ler durante a maratona. Bom, pessoal. Esses são os livros da maratona. E, ah, meu Deus. Eu espero que eu consiga ler todos. São muitos, eu sei. E, pra quem perguntou, eu não pretendo fazer um vlog. Vou fazer atualizações semanais. Eu pretendo só fazer depois um concluindo, um wrap-up do que eu li. E pretendo também fazer resenhas dos livros que eu li. Durante a maratona não vai parar nem mudar a frequência dos vídeos. Então, fiquem tranquilos. E, bom. Eu espero muito, muito mesmo que vocês gostem. Me falem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros. Se vocês me recomendam algum outro livro pra encaixar na maratona. E também me falem quais os livros que vocês vão ler. E muito obrigada por assistirem. Se vocês curtiram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. E muitos, muitos beijos. Tchau, tchau.